Me fale mais sobre você E o que quer de mim Já não me sinto mais tão fraco assim Me diz por que me procurou Sobre o que sonhou Não tente mais se esconder assim Sigo em frente Sem olhar pra trás Nem me preocupa com o que vai pensar de mim Me fale mais sobre você E o que quer de mim Já não me sinto mais tão fraco assim Me diz por que me procurou Sobre o que sonhou Não tente mais se esconder assim Sigo em frente Sem olhar pra trás Nem me preocupa com o que vai pensar de mim Mais um dia eu descubro você Menos rio e mais de nós dois Mais um pouco e perdemos o medo De cairmos no chão outra vez Sigo em frente Sem olhar pra trás Nem me preocupa com o que vai pensar de mim Mais um dia eu procurou você Eu procuro você O que é isso?